O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que 30% das usinas de energia foram destruídas desde 10 de outubro. Segundo o líder, os ataques russos agora têm o objetivo de destruir a infraestrutura do país. Por causa disso, a população sofre com apagões em massa. Áreas de pelo menos três cidades foram atingidas por cortes de energia depois dos novos ataques registrados na segunda. O presidente ainda disse que não há espaço para negociações com o regime de Vladimir Putin. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, vamos olhar agora para um outro ponto, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo, obrigada pela audiência, as novidades e os bastidores do entretenimento, grandes reportagens de diversos temas com profundidade, você cola com a gente que esse debate é movimentadíssimo, documentários jornalísticos e matérias especiais, informações do universo geek e da cultura pop, natureza, aventura, turismo e curiosidades, está começando o Aldeia News, as novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola, o Agro Record News está no ar, conteúdo interativo do mundo animal, Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.